Olá, boa noite. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O relator do impeachment no Senado apresentou hoje o parecer sobre o processo. O repórter Paulo La Sálvia vai conversar com a gente ao vivo e traz as informações. O que diz o parecer, Paulo? Olá, Zé Luiz. O relator do processo de impedimento contra a presidenta afastada Dilma Rousseff concluiu em seu parecer que o processo é procedente e a presidenta afastada deve ser levada ao julgamento final no Senado. Para o senador Antônio Anastasia, a presidenta afastada cometeu um atentado à Constituição Federal ao praticar as chamadas pedaladas fiscais, que é o atraso no repasse de recursos da União a bancos públicos, isso para execução de despesas, e também ao assinar decretos de créditos suplementares ao orçamento sem a aprovação do Congresso Nacional. Este parecer do relator Antônio Anastasia vai ser analisado e votado na Comissão Especial no Senado até sexta-feira. independentemente do resultado, vai ser levado para análise e votação no plenário do Senado. Isso deve ocorrer na terça-feira da semana que vem, 9 de agosto. Caso metade dos senadores presentes nessa sessão no plenário no dia 9 de agosto aprovem o parecer do senador Antônio Anastasia, a presidenta Dilma Rousseff será levada para o julgamento final no Senado. No fim de semana, o Supremo Tribunal Federal divulgou o cronograma desse julgamento final, que vai ocorrer entre 29 de agosto e 2 de setembro, e será presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Eu volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo, pelas informações ao vivo. Ajudar agricultores familiares a melhorar a renda e também garantir alimentos saudáveis para quem vive em asilos e para crianças atendidas por creches. Estas são algumas das tarefas do Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, que só no ano passado comprou frutas, verduras e legumes de cerca de 95 mil famílias que trabalham no campo. Frutas, verduras e legumes fresquinhos. Direto do produtor para a cozinha de instituições como hospitais, asilos e creches. Tudo adquirido por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, do Governo Federal. Vilmar, de uma comunidade rural a cerca de 45 quilômetros de Brasília, é um dos produtores beneficiados com o programa. Ele produz 16 variedades de hortaliças orgânicas, como alface, rúcula, repolho e beterraba. Por ano, o produtor pode vender 6.500 reais de produtos, dinheiro que ajuda no orçamento da família. É uma renda que vem para complementar o nosso trabalho na produção. O governo paga a nossa produção orgânica a um preço bem vantajoso, né? E a gente entrega aqui em Planaltina, na URDA, aqui eles distribuem para as instituições, né? O qual o produtor também tem que ter um certo cuidado de trazer o produto limpinho, bem cuidado, bem zelado, né? Só que no Distrito Federal, 980 produtores rurais participaram da chamada pública e estão aptos a entregarem alimentos pelo programa. Toda semana, são recebidas 23 toneladas de frutas, verduras e legumes e distribuídas a instituições como creches e asilos, beneficiando cerca de 32 mil pessoas. Só no ano passado, o programa investiu 508 milhões de reais na compra de alimentos de mais de 95 mil famílias. A previsão para este ano é repetir esse investimento. O governo federal tem o compromisso de adquirir, no mínimo, 30% de alimentos da agricultura familiar. As compras governamentais levam um alimento saudável para as instituições que trabalham com pessoas carentes e geram rendas aos pequenos produtores. Você melhora a qualidade de vida dos produtores no campo e também melhora a qualidade de vida das entidades que recebem esse produto. O aleitamento materno contribui para o desenvolvimento do bebê e ainda faz bem para a mãe. Esta mensagem é da campanha de amamentação lançada pelo Ministério da Saúde em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria. Nesta semana, em comemoração ao Dia Mundial da Amamentação, 1º de agosto, o Ministério da Saúde lançou uma campanha sobre a importância do aleitamento materno. A Organização Mundial da Saúde recomenda que, pelo menos até os 2 anos de idade, as crianças recebam leite materno e que até os 6 meses de idade seja o único alimento do bebê. O Brasil é referência no assunto, com uma taxa de mais de 40% na frente de países como os Estados Unidos e o Reino Unido. Isso se deve à Política Nacional de Aleitamento Materno e a iniciativas como o Hospital Amigo da Criança e os Bancos de Leite Humano. De Brasília, Carolina Becker. As ocorrências médicas que envolvam integrantes de delegações olímpicas e os torcedores serão acompanhadas 24 horas por dia pelo Centro Integrado de Monitoramento de Operações Conjuntas em Saúde Nacional. Com 125 profissionais, o centro fica aqui em Brasília e vai funcionar até o dia 20 de setembro. A partir de amanhã, o Centro de Cooperação Policial Internacional vai atuar em conjunto com policiais de outros países durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio. O centro foi inaugurado hoje no Rio de Janeiro e a repórter Thaisa Dias acompanhou. Este é o Centro de Cooperação Internacional Policial do Rio de Janeiro. Como este, existe um outro em Brasília. Nas duas cidades, 250 policiais de 55 países vão trabalhar na segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. É uma forma de agilizar a troca de informações entre as polícias de todos estes países para aumentar a segurança nos Jogos. É a maior operação de cooperação internacional de inteligência da história do Brasil e também da Interpol. Um espaço cultural e de oportunidades de novos negócios estará aberto ao público no centro do Rio entre 4 de agosto e 18 de setembro, período dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. É a Casa Brasil que vai realizar shows e apresentações de artistas brasileiros, exposições, gastronomia e o que há de melhor o Brasil produz e desenvolve em diversas áreas. Como se trata de um evento esportivo, o esporte não poderia ficar de fora da programação da Casa Brasil. O espaço vai oferecer também oficinas esportivas e experiências interativas. O investimento estimado para o projeto é de R$ 35 milhões, com a participação de diversos ministérios e instituições do governo federal. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou na próxima edição do Repórter NBR, às 7 da noite. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.